Ligando o equipamento e escolhendo uma receita. Pressione o botão Ligar e em seguida a tecla Play. O equipamento iniciará o pré-aquecimento e ao término aparecerá a lista de receitas. Selecione a receita desejada utilizando seta para baixo ou seta para cima ou digite o número da receita desejada. Abasteça o equipamento com o produto, feche a porta e pressione a tecla Play. O sinal sonoro indicará que a receita está pronta. Caso deseje esquentar mais, selecione uma das opções 1, 2 ou 3. Dúvidas? Consulte o manual. No próximo capítulo, gravando uma nova receita. Legenda Adriana Zanotto